Bom dia, que bom estar aqui com vocês. Começarmos o dia com uma série poderosa, a série oração. Nós não apenas vamos orar, mas nós vamos explicar para você, todos os dias aqui, um pouco da oração. Hoje nós vamos falar da força da oração, o poder que ela tem, como a oração funciona de maneira que ela transcende qualquer situação. Deixa eu explicar uma coisa para você. É comprovado já cientificamente, já existem relatos científicos de quando uma pessoa está energizada, com mais fé, empoderada, conectada com algo superior, que a ciência se chama e nós sabemos que é Deus, ela passa a ter uma força muito maior. E é essa força que nós temos, que nos garante uma vida plena, de qualidade e de prosperidade. Porque nós fazemos a nossa parte, nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos trabalhar, estar conectados no trabalho, com a família. Todos nós temos preocupações diárias e constantes. E quando nós estamos em oração, essa conexão é muito profunda. E ela nos dá todo suporte e estrutura para vencermos as lutas de cada dia, que são muito grandes. Então eu quero começar hoje aqui o nosso vídeo pedindo para você colocar nos comentários o seu pedido de oração. Já coloque aqui agora o seu pedido pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, pelas pessoas que você quer bem. Escreva aqui agora esse comentário. Isso vai te impactar. Isso vai te ajudar. Isso vai te dar suporte e estrutura para que, diante das lutas e adversidades que temos todos os dias, nós possamos vencer. Então, coloque aqui agora nos comentários o seu pedido de oração. Não hesite em fazê-lo, porque isso certamente vai lhe dar força e condições de avançar sobre todas as delongas que a vida nos traz. E com fé, garra e determinação, nós vamos vencer. Porque você pode, você é capaz, você é mais forte do que imagina. E com muita fé e coragem, nós temos condições de suplantar os problemas e os momentos difíceis que a vida nos apresenta. Combinado? Então, esse é um momento muito especial. Eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, que já clique aí no nome em inscrever-se, essa palavrinha. É gratuito. Depois ative o sininho, a palavra todas. E todo novo vídeo que nós tivermos aqui, como esta série oração, vai chegar para você. Olha só o que o texto diz. Em 1 Tessalonicense 5,17 Orai sem cessar. Por que que ele fala sem cessar? Sem parar. Não é que você vai começar a orar e não vai parar mais. Mas é que você faça disso um hábito. Que todos os dias você possa orar. A Bíblia nos dá, por exemplo, Daniel, que orava pela manhã, orava na hora do almoço e orava à noite. Inclusive, tentaram incriminá-lo, tentaram desacreditá-lo por causa da oração. Criaram um decreto, uma lei, que qualquer pessoa que fizesse qualquer tipo de oração, de reverência a um Deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. E Daniel não parou de orar. E Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões famintos. Quando você ora, Deus desfaz as amarras do inferno. Quando você ora, Deus fecha a boca dos leões. Quando nós oramos, nós nos ligamos ao céu. E aí nada nem ninguém é capaz de deter uma pessoa de oração. Então agora, nós vamos orar, vamos nos conectar com o céu. E eu convido você a estar conosco. Já deixe o seu like, o seu gostei no vídeo. Isso vai ajudar bastante a outras pessoas acompanharem o canal. Pai, em nome do teu filho Jesus Cristo, levantamos a nossa voz num ato de muita fé. Onde pessoas estão conectadas conosco agora, pedindo que o Senhor, com tua mão poderosa, com tua mão gloriosa, venha tocar cada pessoa que está aqui. Cada pessoa, meu Deus, que se conecta conosco, que vem nesse instante levantar a sua voz, levantar o seu clamor e pedir ao Senhor que estenda a sua mão sobre ela. Senhor, venha visitar agora cada pessoa que está conectada conosco nesse momento de fé, nesse momento de poder, neste momento de oração. Pessoas que não aceitam, meu Deus, viverem uma vida fracassada, humilhada e derrotada. Pessoas que têm diante de si desafios grandiosos. Então agora venha curar aqueles que estão doentes em tratamento. Venha restaurar os aflitos. Venha levantar os que caíram. Venha restaurar esta pessoa para que ela encontre no Senhor a verdadeira esperança e a força para vencer. Que a mão do Senhor chegue a cada homem e mulher que está conosco. Que a mão do Senhor chegue a todas as pessoas que estão aqui. Para que esta pessoa encontre em ti a esperança, a força. Para seguir a jornada do sucesso, da vitória. Para que ela tenha saúde e prosperidade em tudo. Onde quer que coloque as suas mãos. Onde quer que pise os seus pés. Que o Senhor possa guiá-la. Para que ela possa vencer todos os pequenos e grandes desafios que ela tem. Eu entrego a vida desta pessoa ao Senhor. Eu entrego a sua casa ao Senhor. Eu entrego a sua família ao Senhor. E que a luz da tua presença brilhe sobre ela todos os dias. Sejam abençoados. Sejam protegidos. Senhor, abre os céus. E traga paz, alegria, felicidade e prosperidade. A todas as pessoas que oram conosco. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta oração com amigos, com pessoas queridas. A força da oração. Ore todos os dias. Todo dia aqui no canal. De manhã nós temos esta oração. Na hora do almoço, mais uma mensagem. E à noite, a oração da noite. Participe de todas elas. São alguns minutinhos dedicados a você. Na conexão com Deus. Que vão lhe abençoar. Tá bom? Saúde, paz e prosperidade. Envie essa oração. Compartilhe com o seu grupo de amigos. Deus abençoe.